VAMO NESSE MULHER, VAMO NESSE Tô no sábado é mais de morroco Liga e vem, vai, liga e vem, vai, 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 vai Hoje eu vou dar uma setadinha na piraca do novin De quatro, mulher, de quatro, de quatro, vai Sensualizando vai, sensualizando vai VAMO NESSE MULHER, VAMO NESSE Tô no sábado é mais de morroco Liga e vem, vai, liga e vem, vai, 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 vai Hoje eu vou dar uma setadinha na piraca do novin De quatro, mulher, de quatro, de quatro, vai Sensualizando vai, sensualizando vai Tô no sábado é mais de morroco Liga e vem, vai, liga e vem, vai, 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 vai Hoje eu vou dar uma setadinha na piraca do novin De quatro, mulher, de quatro, de quatro, vai Sensualizando vai, sensualizando vai De quatro, mulher, de quatro, vai, vai, vai